Ela surgiu assim pra mim, tão de repente Fez mudar minha vida e os meus planos completamente Mas no fundo eu sei, valeu a pena, pois agora estou ao lado dela E o que eu sinto é puro e verdadeiro, como tudo que há de bom na terra Nada é melhor pra nós dois, do que nós dois contindo um ao outro Ninguém se importa com o que vem depois, desde que seja bom pro nosso corpo Nada é melhor pra nós dois, do que nós dois contindo um ao outro Ninguém se importa com o que vem depois, desde que seja bom pro nosso corpo Quando ela sorri, ela desperta em mim algum surpreendente Estando ao seu lado eu sei que tudo pode ser indiferente Ela surgiu assim pra mim, tão de repente Fez mudar minha vida e os meus planos completamente Mas no fundo eu sei, valeu a pena, pois agora estou ao lado dela E o que eu sinto é puro e verdadeiro, como tudo que há de bom na terra Nada é melhor pra nós dois, do que nós dois contindo um ao outro Ninguém se importa com o que vem depois, desde que seja bom pro nosso corpo Nada é melhor pra nós dois, do que nós dois contindo um ao outro Ninguém se importa com o que vem depois, desde que seja bom pro nosso corpo Ninguém se importa com o que vem depois, desde que seja bom pro nosso corpo Eисpeno ao seu corpo Um segundo ao seu corpo But inside, você sempre tem pego E eu eu tenho uma fantástica E eu faço só que eu f capitão E eu não tenho slipa Do que acontece E eu vou até twitter E eu vou ter E eu não tenho